Cadê você Murilo? Não está lá Murilo! Aê! Murilo é o Flamenguista! Fica aí, fica aí! 2012 Primeiro colocado ali o... Murilo! Cadê Murilo? Cadê Murilo? Aê! Murilo é o Murilo! Certo! Cuidado! Fica aí, Murilo! Obrigado! É o Mengão no pódio Estou levantando o Mengão agora O Mengão vai subir e vamos ser campeão de novo Mostra para a galera lá o tropeão Mostra lá para a galera Vamos lá gente Agora vamos chamar a categoria feminina 45-49 Terceira colocada São igual a cães da terceira Rapazes, vamos lhe dar a pista aí por favor Sandra, parabéns Sandra Terceira colocada Segunda colocada Cristiane Souza Braga E a primeira colocada Maria Elieta Oliveira Aí Maria Lá do povo Maria Isso Parabéns Categoria feminina 45-49 Acho que a próxima Exatamente Obrigado.